CNN chega ao fundo do poço E apresentador escancara desespero Confira essa história Daniela Lima, âncora do programa CNN 360 Visivelmente constrangida Comunicou ao vivo que o presidente Jair Bolsonaro Foi escolhido a personalidade do ano Em votação popular realizada pela revista Time Bolsonaro desbancou inúmeros nomes internacionais Teimosa, Daniela preferiu acreditar a vitória A militância digital de Bolsonaro Ora bolas, se tem alguém que milita por uma causa É a própria Daniela Lima Que já chegou a lamentar ter que dar uma boa notícia Sobre o governo Bolsonaro Quando anunciou a geração de 120 mil novos empregos Em maio deste ano Daniela é a cara da CNN E você concorda com o Jornal da Cidade Online? Deixe aí seu comentário